O Sistema é Bruto, manda um grande beijo para a Jani de Feira de Santana, com o meu grande aniversário, um beijo para a senhora, tá bom? E Mosse no Feira 5 também, grande abraço, beijo para vocês. Cadê meu amigo Júnior Imports? Júnior Imports, tá? Júnior Imports, vai lá! Júnior Imports, o maior distribuidor de eletroeletrônicos da Bahia. Na Júnior Imports tem carregadores e cabos para celulares, caixas de som recarregáveis, rádios comuns e com bluetooth, calculadoras comuns e com bobinas, balanças digitais, máquinas de cabelo e barbeadores. Só na Júnior Imports você tem uma variedade de mais de dois mil produtos nacionais e importados, com vendas no atacado e no varejo. Aceitamos todos os cartões! Com nova loja no prédio do antigo Lojão Piraí, nos fundos da Igreja Matriz Feira de Santana. É isso aí, Júnior Imports! Júnior Imports! Acabou o programa, Júnior! Acabou? Acabou! Então vou embora, encerra aí! Eu já fui! Que você me viu!